Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vai faltar o que? Franguinho na panela Coisa boa! Coloquei Doni, Oni e Paula aqui pra gente lembrar desse clássico Que fala do franguinho na panela Esse prato é do goiano ou é do mineiro? É uma mistura, é uma mistura O meu é goiano, mas quem me ensinou a fazer é toa, uma mineira Cresceu comendo muito franguinho na panela aqui? O meu, comeu Todo dia? O goiano que não cresceu comendo pelo menos no domingo não é goiano Não é goiano, comia o franguinho na panela O macarrão, o angu, a guariroba e o quiabo E um franguinho na panela original, ele é diferente? Muito, muito diferente É bem mais gostoso É, não é? É bem mais gostoso Doni Oni sabe identificar o frango, se é caipira ou se é de grande, só de olhar Sei, sei identificar Bater o olho Bater o olho a gente conhece E o franguinho na panela dela é bom? O melhor O melhor que tem? O melhor que tem Vamos ensinar pra esse povo então a fazer? Vamos Para o nosso franguinho na panela, separe um frango caipira inteiro, uma colher de açafrão, quatro dentes de alho, pimenta do reino e de cheiro a gosto, uma colher de sal, cebolinha e cebola branca a gosto, meio litro de óleo ou gordura de porco e meio litro de água Então acende o fogo que vai começar, o óleo já está na panela esquentando Eu vou colocar só o sal, né? Coloca o sal Mexe, né? Esse é um segredo, não coloca todos os temperos Não, eu não coloco porque o alho queima, aí dá aquele saborzinho de amargo Primeiro coloca o sal e já leva pra refogar É, menos sal e já refoga e dá uma fritada Dá uma fritadinha Vai pingando a água pra ele Vamos mostrar ali, a senhora já acendeu ali o fogo Já está até quente o óleo Gente, essa parte aí é fundamental, viu? Fritar o frango pelo menos 20 minutos antes só com o sal O frango já está frito, a senhora tirou o óleo, né? Vou, eu tirei o óleo todo porque senão o frango vai ficar oleoso Aí a gente escorre o óleo todo e o frango já solta um pouquinho Aí agora que coloca os outros temperos Agora eu coloco os outros temperos e a água pro frango ficar cozido Primeiro o alho O alho, primeiro Deixa ele dar uma fritadinha Agora eu vou colocar o açafrão O açafrão também tem que fritar pra ele pegar o gostinho do açafrão Agora a cebola e a pimenta E agora eu já coloco a água Não tem segredo nisso, não tem mistério, né? Tem não E depois de 40 minutos cozinhando, um toquezinho pra terminar O frango já ficou cozinhando 40 minutos e aí o toque final é como? O toque final é o cheiro verde e essa cebola aqui que eu não gosto de cozinhar o cheiro verde pra não ficar escura E nem a cebola também É, a cebola também eu já coloquei um pouquinho É pouco que eu coloco pra cozinhar pra soltar o sabor e que vai dar mais sabor é essa aqui Aí colocou aí só servir Aí coloca lá e desliga e pronto Desliga o fogo primeiro É, desliga, é, tanto faz Aí já tá pronto o frango O nosso franguinho tem cheiro de lembrança e gosto de histórias de família Esse caldinho misturando no arroz fala, gente, se não é maravilhoso Não, gente, olha isso aqui Se não é a cara do almocinho de domingo, né? É, lembra da vovó, né? Lembra da vovó, das histórias A gente vai ficando por aqui nesse clima de família, no ranchinho da música, né? No ranchinho No ranchinho que não vai faltar franguinho na panela Não vai não, se Deus quiser É, lembra da vovó, das histórias